Até agora a seleção brasileira tem apenas 4 títulos na Copa América, muito longe dos grandes campeões do continente, a Argentina e o Uruguai. Brasileiros, argentinos e uruguaios marcaram com dramáticos jogos a história de uma rivalidade que já dura 79 anos. Tinha de ser justamente diante da Argentina. A maior rival do futebol brasileiro eliminou nossa seleção da Copa América de 93, repetindo o que aconteceu muitas vezes na história do torneio. Quando o torcedor voltar o olhar para o passado do campeonato, vai enxergar os mais bravos duelos travados entre brasileiros e argentinos. Os dois inimigos irmãos sempre dirigiram seus caminhos para se baterem numa batalha eterna. O desejo de ser o melhor do continente nasceu em 1916. O jogo entre Brasil e Argentina no primeiro campeonato sul-americano de seleções terminou empatado em 1 a 1. Começava assim naquele passado distante uma história marcada pela rivalidade. Os números mostram que a Argentina foi sempre melhor que o Brasil. Nas 14 vezes em que os argentinos ficaram com o título de campeão, 8 foram decididas contra os brasileiros. Mas a frieza dos números nunca vai explicar porque a Argentina foi superior ao Brasil nos campeonatos sul-americanos. É verdade que em 1919, na competição realizada no Rio de Janeiro, a seleção brasileira derrotou a equipe argentina por 3 a 1. Quando o futebol no Brasil começou a produzir cargos fabulosos lá pelos anos 40, a rivalidade aumentou e marcou a vida de muita gente. Tomás Soares da Silva, o Zizinho, foi um dos mais perfeitos jogadores que já apareceu em todo o mundo. Mestre Zizinho fez sua estreia na seleção brasileira no segundo jogo do Brasil sul-americano de 42 no Uruguai. Na primeira partida, os chilenos saíram massacrados por 6 a 1. Mas na segunda, a força do destino colocou frente a frente Brasil e Argentina. A estreia de Zizinho ficou marcada por mais uma derrota brasileira. E o Brasil continuou perdendo da Argentina. Foi assim nos campeonatos de 45 e 46. Foi preciso que se passassem 10 anos para que os brasileiros ganhassem dos argentinos no sul-americano. Em 1956, no Uruguai, o Brasil venceu por 1 a 0. Gol de Luizinho e Pequeno Polegar do Corinthians. Até chegar aos tempos modernos, Brasil e Argentina se enfrentaram mais 13 vezes. Foram 6 vitórias argentinas, 4 brasileiras e 3 empates. De 56 até a última Copa América em 93, a Argentina conquistou 4 títulos. No Brasil, apenas um. Ao longo dos 79 anos de história do campeonato sul-americano, que em 75 passou a se chamar Copa América, a Argentina venceu 14 títulos. O segundo colocado no continente é o Uruguai, que foi campeão por 13 vezes. E foram os uruguaios os responsáveis pela maior derrota que o Brasil sofreu na competição. No sul-americano de 20, disputado no Chile, os brasileiros foram humilhados por uma colhada de 6 a 0. Mas foi exatamente como a vitória diante do Uruguai em 1919, que o Brasil conquistou seu primeiro título sul-americano. Brasileiros e uruguaios, porém, escreveram uma história muitas vezes manchada de sangue. Em vários jogos, os nervos superaram as melhores jogadas que podiam ser criadas dentro de campo. O maior exemplo disso aconteceu no campeonato de 59 disputado na Argentina. Na batalha de Buenos Aires, o Brasil venceu no braço e na bola. Brasileiros e uruguaios se enfrentaram 21 vezes no torneio sul-americano. E empataram no número de vitórias, 8 para cada lado. Mas o saldo que sobra desses confrontos é a eterna chama da rivalidade. O último título que o Brasil conquistou na competição foi em 1989. A decisão foi disputada no Maracanã, num 16 de julho. O mesmo dia e o mesmo lugar, em que 39 anos antes, o Uruguai venceu o Brasil por 2 a 1 e se tornou campeão mundial. Para muita gente, o gol de Romário na final de 89 foi a vingança de 50. A história da participação brasileira na Copa América, desde os tempos em que ela se chamava Campeonato Sul-Americano de Seleções, é a história dessa eterna rivalidade. Argentina, Uruguai e Brasil sempre lutaram para ser o melhor do continente. E o futebol dos três países produziu jogos memoráveis e craques maravilhosos. Talvez nessa 37ª Copa América, argentinos, uruguaios e brasileiros possam não ser capazes de repetir os grandes momentos do passado. Mas certamente, eles vão acender dentro de campo a chama dessa apaixonante rivalidade. A história da participação brasileira na Copa América, Inscreva-se no canal e atenda de campos visitantes.